Olá, nos encontramos mais uma vez aqui no programa Nossa Igreja. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É sempre uma emoção estar com você. A WebTV Beato Donizete passa a apresentar Nossa Igreja. O programa Nossa Igreja que é exibido aqui pela TV União, também pela WebTV Beato Donizete, do Santuário de Ocesano Nossa Senhora Aparecida e Beato Donizete de Itambaú, além dos canais de comunicação de Ocesanos. É sempre bom estar com você porque é o nosso momento de oração, é o nosso momento de compartilhar um pouco da nossa igreja, da nossa diocese, da comunidade, da paróquia, enfim, do nosso movimento. Ainda mais neste mês de setembro, em que estamos vivenciando um olhar mais direcionado para a Bíblia, para a Palavra de Deus. Mas antes disso, quero convidá-lo e convidá-la a rezar junto conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E neste episódio, nós continuamos agora com um novo momento de uma entrevista realizada no programa Rosário em Ação, onde Márcio Ferreira entrevista Monsenhor João Paulo Ferreira e Elo, ele que é vigário geral, falando sobre a Bíblia. Uma coisa que me intriga muito, até mesmo como catequista, é pensar que a Bíblia, como ela é hoje, ela não era nos tempos de Jesus. Se tinha só o Antigo Testamento. E Jesus, então, usa o Antigo Testamento e traz toda uma novidade nesse ensino da palavra. Como que é isso? Então, sempre que a gente lê os evangelhos, escuta-se uma frase conforme as escrituras. Quais escrituras? O Antigo Testamento, que todo judeu lia. Jesus vai à sinagoga em Nazaré e lê o profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim. A partir de Jesus, a leitura da Bíblia começa a ser diferente. Porque em Jesus a palavra se faz carne. O verbo divino se fez carne. O meu professor de grego insistia nisto. Se fez carne. Se fez humanidade. Gênero humano. Jesus assume a nossa limitação para que nós aprendamos a palavra de Deus no dia a dia. Então, a palavra, o que Deus fala, o que Deus cria, se tornou gente. Logo, com Jesus, a palavra toma um outro sentido. Tudo que nós ouvíamos do passado, não era simplesmente um passado cheio de poeira guardado no museu, mas se faz realidade. O Antigo Testamento se completa com o Novo Testamento. Meu professor de Bíblia, de exegésio, dizia A escritura, ela é como uma bicicleta. Tem os dois aros. Se você, para se equilibrar bem na bicicleta, tem que andar com os dois. Não é verdade? E as explicações da tradição são aquelas rodinhas para a gente não cair. A tradição não é o tradicionalismo. A tradição é aquela explicação que os antigos nos dão. E por que não estão na Bíblia? Porque algumas explicações carecem de historicidade, até mesmo de veracidade. Por exemplo, nós tradicionalmente chamamos São Joaquim e Santa Ana de Pais de Nossa Senhora. Existem informações em alguns relatos, mas que às vezes carecem de comprovação. Então, não estão no Livro Sagrado. O Livro Sagrado, a Bíblia, é revelação. Deus revela. Assim como as experiências dos evangelhos vão sendo colocadas por escrito, porque senão a nossa tradição oral a gente vai esquecendo, mas a gente foi, a Bíblia chegou assim, tradição oral. Depois, o Novo Testamento é escrito a partir do evento, do acontecimento Jesus. No estudo da Cristologia, nós estudamos o Jesus histórico. O Jesus que nasceu, que sofreu, que teve que fugir para o Egito, voltou para Nazaré. O Cristo que viveu ali, que chamou os discípulos e que era essa palavra revelada de Deus entre nós. Falando do livro físico, então, da Bíblia, já que você está falando dessa questão da palavra revelada, e a gente sabe que a Bíblia é uma coletânea de livros. Sim, é uma biblioteca. Como é que ela foi estruturada? Porque como que foi escolhido esses livros? Se existem outros instrumentos de registros históricos, por que foram esses livros exatamente? Se não me falha memória, os frades, os monges, maçoretas, eles pegaram o texto hebraico para colocar, vamos dizer assim, uma vogalização para colocar as vogais no texto e organizaram os livros sagrados. Tanto que o livro do Gênesis é um dos mais recentes na composição física do livro. Tá, então isso quer dizer que... Aliás, livro, né? Liber, livros. Isso quer dizer, então, que a gente pode considerar a Bíblia sempre como um livro atual e um livro de fé. Sim, e não é um livro de histórias, mas esse livro dá a história, dá a salvação. Mais uma vez agradecemos, Márcio, a equipe também do programa Rosário em Ação, e também o nosso grande abraço ao Monsenhor João Paulo Ferreira e ela. Vamos agora ouvir a meditação com o padre Mário Adorno. Queridos irmãos e irmãs, minha saudação a todos vocês, que alegria estarmos juntos para mais esta reflexão da palavra de Deus, do Evangelho deste domingo, que exatamente hoje nós estamos começando o mês, mês de outubro, mês das missões, mês também da Padroeira do Brasil. Então nós temos vários motivos para celebrarmos e celebrarmos bem este tempo da graça do Senhor. Corações ardentes, pés a caminho é o lema deste mês missionário. Então nós queremos rezar juntos, pedindo que o Espírito Santo seja a força que nos conduza, seja esse alento do nosso coração, que possamos reavivar o ardor missionário em nossa igreja, em nossa diocese, em nossas paróquias e comunidades. Vamos juntos iniciar esse momento ouvindo então o Evangelho de hoje, pedindo que esta palavra seja vida em nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo, que vos parece? Um homem tinha dois filhos, dirigindo-se ao primeiro, ele disse, Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu, não quero, mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu, sim, Senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam, o primeiro. Então Jesus lhes disse, em verdade eu vos digo, que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos aqui diante desta parábola dos dois filhos. Então nós olhamos duas atitudes. Podemos dizer assim que há uma grande diferença entre o dizer e o fazer. Aquele primeiro filho falou que não ia para a vinha, mas depois se arrependeu e foi. O segundo filho disse que ia, mas não foi trabalhar na messe do Senhor, na vinha do Senhor. É também aquele coração que num momento, numa empolgação, ou até mesmo cumpridor de um preceito, parece ser um fiel às coisas de Deus. Jesus estava fazendo uma crítica, certamente, aqui, àqueles que na aparência parecem ser seguidores, servidores, parecem estar à disposição do Pai e daquilo que o Pai lhes propõe. Mas no coração, na verdade, deixam a desejar. É aquele que num momento diz, não, eu vou, pode contar comigo. Mas depois deixa aquela atividade, deixa no meio do caminho. Então cada um de nós devemos hoje repensar também a nossa atitude em que nós nos encaixamos dentro deste Evangelho. Eu penso que hoje vale a pena enxergar aqui, quando Jesus fala, que as prostitutas, os pecadores nos precederão, porque são aqueles que se arrependeram, aqueles que num momento olharam para dentro de si e tentaram, né? E quiseram mudar de vida e isso foi uma atitude sincera. E é isso que Jesus espera de cada um de nós. Que nós também aprendamos no dizer sim, dizer de verdade. Por isso fala que as prostitutas e os pecadores nos precederão no reino dos céus, porque a conversão deles foi sincera, foi verdadeira, não foi de aparência. Nós não vamos enganar a Deus. Deus gosta da sinceridade do nosso coração. E assim como João que anunciou aos pecadores um caminho novo e eles abraçaram, então Jesus elogia novamente João, porque também ele anunciando ali, tendo toda a plena verdade, mesmo assim o coração daqueles homens não quiseram decidir por mudanças, por acolher essa proposta de Jesus. Que esse mesmo missionário nos ajude, irmãos e irmãs, a dizer este sim com coragem, né? Ainda que muitas vezes naquele momento a gente fala, ah, não sei se eu vou, mas depois vem um impulso no coração e uma sinceridade e a gente então vai. A gente se dispõe a servir na nossa comunidade, na nossa diocese, as pessoas que precisarem, que o nosso coração seja disponível, que seja realmente o coração ardente de amor por Jesus Cristo e pelo seu reino e os nossos pés se coloquem a caminho. Que Santa Teresinha do Menino Jesus, que é a padroeira das missões, ela interceda por nós e a padroeira do Brasil, a nossa mãe querida, nos ajude também como ela a dizer sim ao plano do Pai. Que sobre você venha a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre Mário. Agradecemos a sua participação, Padre Mário, que é assessor diocesano da Pastoral da Comunicação e também reitor do Santuário Nossa Senhora do Desterro de Casa Branca. O programa Nossa Igreja fica por aqui. Aquele grande abraço. Tchau, tchau. A Web TV Beato Donizete apresentou Nossa Igreja